Você está tão diferente Eu nunca vi você assim Por que mudou tão de repente E não quer mais saber de mim Toda noite, às três da manhã Eu vejo a porta se abrir Procuro conversar, mas você ignora E vai dormir O teu silêncio a me matar Como um ataque de um leão Desesperada vou chorar A dor da solidão Se tudo acabou Será que me esqueceu? O vento levou Cadê aquele amor? Diga por favor Me diz que vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso tanto amar você Toda noite, às três da manhã Eu vejo a porta se abrir Procuro conversar, mas você ignora E vai dormir O teu silêncio a me matar Como um ataque de um leão Desesperada vou chorar Desesperada vou chorar Eu preciso tanto amar você Eu preciso tanto amar você Preciso tanto amar você